E o que por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Muito bem, nós estamos agora trazendo informações do tempo. Vamos saber como vai ficar o tempo, a temperatura em toda a nossa região sudeste brasileira. Você vai acompanhar comigo a previsão do tempo para todo o nosso Brasil. Será que vai ter alguns locais aí que vai estar fazendo bastante frio? Como vai estar, né? Oito e vinte e oito agora. Nesta quarta-feira uma nova frente fria que está sobre alto mar vai avançar e chegar na altura do... ...o litoral sul da Bahia, estimulando a formação de instabilidade sobre parte do país. A previsão é de chuva a qualquer hora do dia e céu nublado no centro-sul do Rio de Janeiro, na região de Viçosa e do Vale do Paraíba. A região de Caratinga, de Belo Horizonte, no centro-sul do Espírito Santo, norte fluminense, a região que vai desde o Acre até o sul do Amapá, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. A chuva será fraca e rápida no Rio Grande do Norte. O sol vai aparecer entre muitas nuvens na região de Sorocaba, de Campinas e no leste do Paraná. Na região da Baixada Santista, na capital e no litoral sul do estado de São Paulo, deve apenas garoar. Nas demais áreas da região sul do país, o interior do estado de São Paulo, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, norte da Bahia, leste do Piauí, sul do Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, o sol vai aparecer forte e não tem previsão de chuva. A previsão para as demais áreas do país é de sol forte pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No norte de Minas Gerais, no Distrito Federal, norte de Mato Grosso, no litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará, as pancadas já vão começar durante o dia, intercaladas com períodos de sol. Tem risco de geada nesta quarta-feira na região serrana e no planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O mar vai ficar muito agitado em todo o litoral da região sul, no litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, com ondas de até 2,5 metros a 3 metros de altura. A situação é de atenção durante a madrugada e o período da manhã do litoral norte paulista, na região do Grande Rio e na região dos Lagos. Tem alerta para temporais neste mesmo período do dia no norte fluminense. Tem alerta para temporais durante toda a quarta-feira no Espírito Santo, áreas do leste de Minas Gerais, no oeste do Acre e centro-norte do Amazonas, sul de Roraima, noroeste do Pará e centro-sul do Amapá. Nas demais áreas da região norte do país, no Maranhão, norte do Piauí, do Ceará, oeste e sul da Bahia, em Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal, norte de Mato Grosso do Sul, nas demais áreas do centro-sul de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo. A situação é de atenção, com risco de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve ser localizado. Muito bem, nós vamos agora com a previsão do tempo aqui para a cidade de Iturama. Me dê imagens do céu de Iturama nesta nossa manhã, está aí as imagens do céu de Iturama. E nós temos aqui a seguinte previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, nós seremos em sol com algumas nuvens, não chove, temperatura mínima 20 graus, a máxima de 31 graus, a umidade nativa do ar mínima 49%, a máxima de 88%, a possibilidade de chuva é zero. Portanto, hoje não tem chuva aqui na cidade de Iturama, informando o Instituto Climatempo.